Depois a festa do Rio de Janeiro, politicamente, em a paraíso, É oriado em todos e na mulher, com o Lopes brilhando para o mundo inteiro, Depois a festa do Rio de Janeiro, hoje vou levar e ser a amor. A festa do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro, Em mim, com o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro. Resultar-se da força de beleza, protestar o povo a mais forte, Porto de Rio de Janeiro, que mora em volta, o que é meu progresso? A força de sal, a festa do João, a grande magistral, a glória, a vitória, A força de sal, a festa do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, A força de sal, a força de visão, fez o futebol, da grande paixão, A glória, a vitória e a superação, a força de sal, A força de sal, a força de sal, a chama que se derrubou, Veio o olímpico e a sopa e o universo, A força de sal, a força de sal, o violence, eu digo não. A força de sal, a força de sal, a força de sal, a força de sal, Medina-feira A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA